Tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, uma grande alegria, uma enorme alegria a gente estar aqui hoje no Cabeça Pra Cima o nosso último programa do ano de 2016 uma honra ter podido contar com a sua companhia todo esse tempo aqui não apenas no Cabeça Pra Cima, eu sempre falo, mas com toda a programação da Rede Boas Novas de televisão nós somos muito gratos a Deus porque conseguimos ao longo desse ano abençoar a sua vida a nossa vida, de todos aqueles que participam conosco da programação da Rede Boas Novas que tem se colocado aí como emissora que não busca apenas fazer entretenimento mas busca especialmente levar até você o amor de Jesus levar até você bênção, vida plena e vida abundante Muitíssimo obrigada pela sua companhia aqui a cada dia no Cabeça Pra Cima Hoje, né, último dia aí, terminando 2016, quase o último dia de 2016, começando 2017 e esse tempo é sempre um tempo de grandes expectativas, um tempo de renovar esperanças e isso é muito bom, não é mesmo? Bom de verdade O ano de 2016, aqui no Brasil, pra todos nós, foi um ano assim que a gente pode dizer absolutamente surpreendente Fatos, muitos fatos, né, relevantes a gente fica brincando assim que a cada 10 minutos uma coisa nova está acontecendo muitos fatos relevantes que se por um lado nos envergonharam por outro lado eles renovaram a nossa esperança verdadeira em um Brasil melhor Pra muita gente, a palavra crise seria a palavra que definiria o ano de 2016 Mas eu quero fazer uma proposta pra você Eu gostaria de mudar essa palavra, né Em vez da gente pensar em crise, a gente pensar em oportunidades E é dentro desse espírito que a gente hoje, no Cabeça Pra Cima vai dar uma olhada pra o que aconteceu no ano de 2016 E também com isso, relembrar e renovar esperanças Nós hoje começamos com uma matéria que já vai dar andamento ao nosso tema O deputado Dudem, do Rio Grande do Sul, apresenta esta tarde o parecer final à Comissão Especial da Câmara que analisa o projeto Essa comissão foi criada para discutir as chamadas 10 medidas contra a corrupção lançadas pelo Ministério Público Federal no ano passado e entregues à Câmara este ano No relatório do deputado contudo, serão apresentadas 17 propostas anti-corrupção Ele manteve os principais pontos como a classificação como crime hediondo para a corrupção com desvio de valores acima de 100 salários mínimos e a prisão após julgamento em segunda instância Desta forma, nós trazemos para a legislação infraconstitucional brasileira uma deliberação tomada pelo Supremo Tribunal Federal brasileiro e que teve o condão de equilibrar o Brasil aos outros 193 países da ONU Ao apresentar um relatório preliminar na semana passada Lorenzoni havia incluído a possibilidade de que juízes e agentes do Ministério Público fossem punidos por crimes de responsabilidade Mas esta semana, o deputado se reuniu na Câmara com procuradores que integram a força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba e atendeu ao pedido de retirar do documento essa proposta Nós não nos recusamos a debater projetos de lei de abuso e autoridade Nós não nos recusamos a debater projetos de crimes de responsabilidade em relação a servidores públicos Nós acreditamos que esses projetos merecem aperfeiçoamento Nós nos preocupamos em que sejam discutidos nesse momento e que venham a trazer resultados que consistem em retrocessos no combate à corrupção O novo relatório inclui a possibilidade de CPIs poderem receber documentos do exterior o que atualmente não é permitido e que o Ministério Público Federal e a Polícia Federal decidam de comum acordo sobre quem vai liderar as investigações internacionais feitas com a cooperação de outros países No início deste mês, a comissão se reuniu a portas fechadas para discutir a tipificação do crime de Caixa 2 Em seu parecer, Lorenzoni afirma que partidos e doadores além dos políticos também serão punidos pela prática A previsão é que o documento com todas as propostas seja votado amanhã pelos parlamentares Pois é, né? Você está vendo essa matéria falando sobre a Lava Jato, essa questão do crime de responsabilidade Talvez a Lava Jato tenha sido um dos fatores que mais movimentou o Brasil nesse ano de 2016 Vamos falar sobre retrospectiva E para falar sobre esse tema, eu tenho o grande prazer de ter conosco aqui no estúdio, Jairo Carioca, ele que é pastor, psicanalista Também esteve com a gente aí ao longo de 2016 Muitas vezes Obrigada por estar aqui hoje, Jairo Eu que agradeço, Leste, de estar aqui, nessa casa que já considero como minha também E é, verdade E eu gosto muito desse tema, né? Porque a gente está fazendo um programa que é o último do ano Isso remete à escatologia, né? Mas a escatologia, eu costumo falar que ela não termina com tragédia Ela termina com esperança Porque onde termina o apocalipse, começa o Gênesis, né? É isso aí Então 2016 termina, mas termina com esperança É isso aí 2017, vem aí, seja bem-vindo Seja mesmo, né? E é bacana essa tua palavra porque a gente fala, né? A gente tem todas as questões do fim dos tempos Mas é efetivamente um grande momento de esperança Porque ele nos indica a volta de Jesus E é tudo que a gente quer, né? Depois, quem quiser que fique por aí Eu não quero, eu quero ir com ele E realmente isso reforça, né? Em vez da gente focar na crise A gente poder focar em oportunidades A gente focar em esperança Muito bom ter você aqui com a gente hoje Obrigado Tá bom? Mas também conosco, quero apresentar para vocês Renata Mansur, querida Também teve ao longo de 2016 Várias vezes aqui conosco Ela que é doutoranda em Ciências Jurídicas e Sociais Advogada, professora universitária Nossa, quanta honra estar aqui, Celeste Mais uma vez com vocês Muito obrigada pelo convite E é sempre bom debater esses temas que são tão instigantes É isso aí, né? E que venha 2017 abrindo a porta da esperança É isso mesmo, isso mesmo Você que representa também uma área aí Super especial, né? Uma área jurídica É uma área que ela, de alguma forma Ela tem sinalizado para a gente Mostrado para a gente Que a gente pode sim ter um Brasil muito melhor Com certeza E que depende Não é à toa que você está de verde, né? Não, eu vim Eu vim das portas da esperança mesmo Isso aí, muito bom Muito bom Gente, completo nosso time de hoje O querido Fábio Reim Fábio, que também Sempre que a gente convida Ele está aqui conosco Consultor e professor de finanças corporativas Evaluation No IBMEC Aqui no Rio de Janeiro Muitíssimo obrigado por estar aqui Muito obrigado Tudo bem? Isso aí, tudo jóia É um prazer estar aqui Debater 2016 Falar um pouco de 2017 Com um pouco mais de esperança Esse é o objetivo Isso aí E você, né? Também que representa aí Um segmento que está Deus do céu Pressionando Pressionando mesmo O país inteiro, né? Já ia poder falar um pouco De economia também E a tua especialidade E o brasileiro está aí Na expectativa de mudanças Mas vivendo, né? Um tempo assim Danado, né? Com economia E possibilidade aí Às vezes uma faca, né? Na cabeça de possibilidade De uma falência do país Será que isso é possível? Mas com a nossa matéria aí Colocada, né? Grande questão da Lava Jato Eu queria ouvir um pouquinho de vocês O olhar de vocês Para essa questão Do que a Lava Jato acabou puxando Em termos de corrupção no país O tempo todo Porque a gente sempre fala Da Lava Jato Mas não é só ela, né? São várias outras ações Que têm mostrado que O Brasil mudou Mudou? É, eu acho interessante A matéria que foi passada, né? Porque está falando De leis anti-corrupção E assim, se tem um fato Que ficou bem marcante Nesse ano de 2016 É exatamente O fortalecimento do judiciário, né? Então se você tem Uma Constituição forte E aí Para isso A necessidade de ter Essas emendas Para fortalecer a Constituição Então seja muito bem-vindo E aí ele falou Sobre a questão do país Agora se colocar a altura De alguns países da ONU Quer dizer É fato que a nossa Constituição é nova, né? Nosso país é um país novo Mas os problemas São problemas antigos, né? São problemas que remetem A outros tempos Então assim Eu sempre tenho um olhar Bem otimista, tá? Eu consigo ver sempre esperança Então assim Eu começo A olhar para esse Para esse processo todo Infelizmente Isso aconteceu E tem mexido Em todas as esferas Nós estávamos até conversando Antes do programa aqui Que isso tem refletido Na educação Na segurança Na economia Tem refletido em tudo Mas é aquele tipo de coisa Que é necessário Não é desejável Mas é necessário E você Eu fico com a fala do Brett Infeliz é a nação Que necessita de heróis Infelizmente Esse é o momento Que nós estamos passando Essa infelicidade Porque precisamos de heróis É isso mesmo É isso mesmo, né? E às vezes isso A gente Elege um herói Mas ao mesmo tempo Que isso é um sinal de esperança É um risco, né? É um risco Porque as coisas Muito centralizadas Elas sempre São riscos Eu acho que o papel Da Lava Jato Ela é um papel Fundamental para o país A gente Pela primeira vez Na história Começa a encarar A corrupção Como um mal Que precisa ser De alguma forma Não estirpado Porque isso já acontece No mundo inteiro Isso não é um caso Brasileiro apenas Isso acontece em países europeus Nos Estados Unidos No Japão Mas é a primeira vez Que nós de fato Começamos a encarar Isso como um mal E como sociedade Também Porque a Lava Jato Ela só tem sucesso Porque ela tem o apoio Da opinião pública E porque a mídia Também de alguma forma Escancara Todos os dias As notícias Em relação Principalmente A empresas E a políticos Envolvidos Nas operações Verdade 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 A gente nunca Podia imaginar Ver O que a gente viu Ao longo desse ano De políticos Governadores E etc Pessoas sendo presas Assim Que De fato Nunca aconteceu Na história Do nosso país A gente não se alegra Com isso Mas a sinalização Que isso traz Ela é fundamental E acho bacana Fábio Dentro do teu destaque Porque A gente está vendo Primeiro a gente precisa De pessoas Com coragem Não para serem heróis Mas com coragem Com ousadia De poder enfrentar Problemas sérios E questões sérias Do país E a gente precisa Que o povo Se alinhe Ninguém sozinho Vai fazer nada Mas o apoio popular E a gente vai já já Falar um pouquinho mais disso Mas o apoio popular Ele é fundamental Para mudar qualquer país O povo faz diferença É Tocando nesse ponto Que você sinalizou Celeste Com relação ao apoio Do povo Eu nunca vi Ninguém comentando Nesse ano inteiro Que o povo brasileiro Deve mudar o seu Autocomportamento Porque nós não vemos A corrupção Como um crime Ediondo Coisa que se quer Colocar na lei De certa forma Cada um de nós Aceita a corrupção Quando vem Numa notícia de jornal Uma garotinha Bebezinha Foi estuprada Todo mundo fica Nossa Mas que crime Ediondo Que absurdo Mas quando se fala Assim Um governador Um deputado Um político Que seja Roubou milhões Ninguém O brasileiro Não tem essa Mesma Como é que eu vou Te falar Essa mesma Impressão De que isso é Uma coisa muito grave Só que pode ser Até mais grave Do que um crime Individualizado Porque vira um crime Social Você estirpa A educação O acesso A saúde A violência Que se prolifera Por falta de dinheiro Porque o dinheiro Está sendo desviado Então o brasileiro Ele não só tem que Encarar como um crime grave E portanto Ele vai mudar O seu autocomportamento Porque vai deixar De ser corruptível E vai entender Que a corrupção Seja nas pequenas coisas Nas pequenas vantagens Que o brasileiro Está acostumado a ter Por conta do jeitinho brasileiro Então eu acho que a gente Tem que também focar No autocomportamento É E essa questão A gente viveu muito tempo Sobre essa égide E até se vangloriando Do jeitinho brasileiro De ser espertinho De dar volta De chegar lá sempre Só que o jeitinho brasileiro Nos levou aonde nós estamos E eu acho que esse olhar De corrupção Como um crime hediondo Ele é preciso Ele é necessário Porque é isso aí O que a gente está vendo A situação de saúde Educação De falência do país De tudo Por conta aí de Meu Deus Por a corrupção O mais importante Vai ser o desdobramento Desse processo Né Celeste A gente como sociedade A gente precisa avançar muito Porque a gente ainda tem Uma visão muito individual Das situações Eu acho que tem duas questões Que o brasileiro Precisa resolver Como cidadão E pensar isso Para 2017 Para essa geração E para as futuras gerações Primeiro é a questão Do pensamento Como sociedade O que nós queremos Como sociedade No coletivo E segundo Nós também Sempre vamos eleger E também Alguns políticos E algumas pessoas Se colocam também Nesse papel Do salvador da pátria É o grande líder É o salvador da pátria E isso também É pernicioso Para o brasileiro A gente precisa pensar Como sociedade Nesses dois pontos Primeiro Em pensar No aspecto coletivo E pensar que Não é um juiz federal De primeira instância Que vai nos trazer E que vai trazer A solução Para todos os nossos problemas Não é isso Não é isso É pensar que Efetivamente Nós precisamos ter É uma sociedade Mais justa Mais igualitária Uma sociedade Que caminhe Em direção Ao respeito As próximas gerações Isso é importante Porque o que o Fábio Está falando E a Fernanda Tocou no assunto Que é a questão Do empoderamento Do povo Então você tem A corrupção Como uma questão Endêmica É uma doença social É claro que Quando você fala De uma sociedade Sem isso Você está falando De uma utopia Mas não dessa forma Endêmica Então a gente De alguma forma Aceita Porque reflete Também o nosso comportamento Nós refletimos No social Aquilo que é privado Então eu acredito Que a coisa Encontra um fim Quando começa Pela gente É verdade Jair É verdade E assim Eu acho que A gente está trazendo E lembrando A questão aqui Da Lava Jato E das 10 medidas Até para fechar Esse bloco Dentro de todas As coisas Que vocês colocaram Para dizer o seguinte A gente não precisa De heróis Mas a gente precisa De líderes Isso exatamente A gente precisa De líderes Mas um líder Significa que ele tem Um grupo consigo Um grupo que vai Um grupo que está disposto A fazer transformações A fazer mudança E essa mudança Né Desse quadro Da corrupção No nosso país Ela começa Por cada um de nós Ela começa Nas pequenas coisas Ela começa Na ética Sim Na ética De você respeitar O outro Direito do outro É no trânsito É na escola É na cola É no troco No respeito No respeito Ao direito Do outro Da nação Ao direito De cada um E ao direito Do coletivo É isso que realmente Vai ter a possibilidade De mudar O nosso país Vai ter a possibilidade E é por isso Que a gente acredita Que o Brasil Tem esperança Que o Brasil Vai mudar Porque nós Brasileiros Somos e podemos Fazer a diferença Né Gente Eu já vou Para o meu primeiro Intervalo E a gente volta Já já Para olhar Para algum novo Fato Que aconteceu Ao longo desse ano E que nos ajude A mudar o Brasil Vamos lá É isso aí A gente hoje aqui Dando uma olhadinha Para o que aconteceu No Brasil Aí no ano De 2016 Olhando para a crise Que temos passado Mas buscando entender Que toda crise É também Um momento De oportunidade De mudança De esperança E dessa questão toda Né gente É muito legal A gente poder Olhar para trás E ver Que é Um ano Difícil Mas um ano Diferente Também Para o povo Né Para o povo brasileiro A gente nesse bloco Quer falar um pouquinho mais Sobre um outro assunto Agora né Que também Tem mexido muito Com brasileiro A gente vai ver Uma matéria Para poder Entrar no clima Do assunto Vamos lá Embora os sintomas Do vírus Transmitido pelo mosquito Aedes aegypti Sejam de pouca gravidade Surgiram indícios Que o vinculam Ao número Aumentado De casos De bebês Que nascem Com microcefalia No Brasil A diretora Geral Da Organização Mundial da Saúde Margarete Chan Ao anunciar Na semana passada A convocação De um comitê De emergência Da agência Da agência Da ONU Disse que Apesar De ainda Não ter sido Estabelecida Uma relação Causal Entre o vírus Zika E as malformações Congênitas E síndromes Neurológicas Há fortes motivos Para suspeitar Da sua existência Chan Se referia A síndrome De Guilain-Barré Um problema No qual O sistema Imunológico Ataca O sistema Nervoso Chegando a provocar Paralisia Em alguns casos O Brasil Fez um alerta Em outubro Sobre um número Elevado De nascimentos De crianças Com microcefalia Na região Nordeste Atualmente Há 270 casos Confirmados E 3.449 Em estudo O Brasil Notificou Em maio De 2015 O primeiro Caso De doença Pelo Zika Vírus Desde então A doença Se propagou No país E também Em outras 22 nações Da região Segundo a OMS Com mais de Um milhão E meio De contágios Desde abril O Brasil É o país Mais afetado Pelo vírus Seguido pela Colômbia Que anunciou Mais de 20 mil Casos O alerta Também soou Na Europa E Estados Unidos Onde o vírus Foi detectado Em dezenas De pessoas Que viajaram Ao exterior Isso aí No mérito Dessa questão Mas eu queria Poder entender Um pouquinho Com vocês Por exemplo Como está A moral A motivação A autoestima Do povo brasileiro Hein Jairo Com essas questões Todas É uma corrupção É uma questão De doença Uma saúde Toda fragilizada E como é que anda Na tua opinião A balada Com a moral A balada Fragilizada 2016 foi o ano Do freio Como você falou A cara 10 minutos Uma notícia nova Então assim Não dava para você pensar A longo prazo Porque você não sabia Qual era a próxima A próxima novidade Qual a próxima notícia O que isso ia Acarretar Economicamente Socialmente A doença Por exemplo Da dengue Da chikungunya Não foi uma doença Que atingiu só o país Você vê que foi Vários países Agora no Brasil Foi muito pior E é marcante Observar Que a coisa Ficou pior No Brasil No Nordeste Então você vê Que a gente Não está falando Só de doença A gente está falando Também de questões sociais Porque a doença Ela fica pior Onde socialmente O Estado Está abandonado Então você tem Isso aliado A um princípio Também de educação Então você vê Como é que as coisas Estão amarradas Uma a outra A educação O social A saúde Estão entrelaçadas Então é claro Que no país Onde essas coisas São legadas A segundo níveis Essas doenças Vão se manifestar Verdade Verdade O Brasil está falido? Não Celeste Assim A gente tem A gente tem tomado medidas Assim Nos últimos meses Principalmente Com o novo governo Que começa A ter uma luz No final do túnel Eu tenho feito Alguns comentários Escrito Alguns artigos Para alguns jornais E tenho dito isso Tenho dito que Possivelmente Em um ano O governo Temer Fará mais reformas Do que 20 anos Se somarmos FHC Lula e Dilma Nós começamos Nós começamos Agora a tratar Aspectos Assim como Eu falei anteriormente Em relação A corrupção Nós começamos A encarar De fato As reformas Trabalhistas Como ontem A reforma Previdenciária A reforma fiscal Começamos Começamos a discutir Temas importantes Em relação A reforma política Independência Do Banco Central Então Possivelmente A gente vai ter Num governo transitório Reformas importantíssimas Até porque É um governo Que pelo discurso Não está muito Preocupado Com popularidade Eu sem querer Te interromper Mas olha Eu sinceramente Achei fantástica A colocação Do Temer Nesse aspecto Ontem Já que ele é Impopular Ele vai aproveitar Para fazer aquilo Que precisa ser feito Pelo Brasil Porque muitas vezes O governo Se preocupa Com popularidade E aí fica trazendo Medidas que não Resolvem nada E a gente precisa De soluções Isso é fundamental Porque qual é o presidente O governador Que vai ser eleito Com o discurso De arrocho fiscal Controle nas contas públicas Demissões necessárias Investimentos Até porque Quando se fala em saúde Educação E outras áreas A gente percebe Que a questão fiscal Brasileira pública Ela não é A questão de receita Apesar de terem Discursos de economistas No Brasil Em relação a isso Mas é a eficiência De como se gasta No país A corrupção É um gargalo Absurdo E essa relação Sem ética Entre o público E o privado Sem o agente público Se preocupar Com o recurso Essa questão É uma tragédia Para o Brasil A questão da chikungunya Da zika vírus Porque afeta diretamente Aos nossos brasileiros As crianças A uma geração Que vai ser Vai ser atingida Para o resto da vida Isso é terrível Porque tem um aspecto Da saúde Tem um aspecto Do investimento Mal feito Tem um aspecto Da educação Também da população Porque o mosquito Vive em casa Então é uma É uma tragédia Uma grande tragédia É E assim É Essa questão De que As medidas Precisam ser tomadas Né E a gente vive O momento A minha percepção É um pouco assim Claro que tudo Tem que ser discutido Mas A gente ainda Tem muitos Encaminhamentos De coisas Do ponto de vista Político E não necessariamente Da necessidade Do povo E aí vem A gente clama por medidas De ajustes financeiros E etc Quando o governo Diz vou cortar isso Ah isso aqui não pode O meu pedaço não Tu corto do outro Né Mas o meu pedaço não Então a gente ainda Tem um olhar Muito individualista Né No sentido de que Se façam as coisas Que sejam necessárias Eu acho Celeste Que inclusive É um problema De gestão mesmo Né Só para citar Como exemplo Eu tenho um irmão médico Que trabalha Em rede pública E um dado Que ele fala Sempre em casa Se houvesse um sistema Que já existe Em outros países De comunicação Com a ambulância Que pega as pessoas Na rua Em um acidente Para levar Para um hospital Determinado Porque por exemplo Uma pessoa que se acidenta Aqui Vai para próximo De onde está Né Digamos No bairro próximo Mas talvez Aquele hospital Não tenha atendimento Para aquela pessoa Para aquele acidente Em outros países Você tem um sistema Que a ambulância Vai para o lugar certo Ou seja Você não só salva vidas Como você economiza Funcionários Economiza tempo Isso tudo Uma sequência de dinheiro Então a gente não para Para pensar Enquanto gestão O Brasil tem que ser encarado Como uma empresa Você é dono de uma empresa Privada O que você faz? Você corta gastos Você faz a gestão Você reduz funcionários Você otimiza O trabalho Gerência de processos Eu não vejo isso Na política Até porque os políticos Não são tão capacitados Para fazerem Essa gestão ideal Achei interessante O que você colocou Sobre a questão De exigir cortes Exigir cortes Mas quando chega Na minha carne Na minha equipe Não Você teve Uma Vamos dizer assim Uma manifestação Artística Por conta De uma determinada Secretaria Que foi cortada E aí Artistas cantando De graça Fazendo show Aquela coisa toda Mas você não teve Os mesmos artistas Se mobilizando Cantando também De graça Para levantar recursos Por exemplo Por causa da dengue Do chikungunya É isso aí Então por que Esses mesmos artistas Não fizeram também Esses mesmos shows Gratuitos Com essa intenção A grande questão São os privilégios A gente precisa Atacar os privilégios É a questão Da consciência Da coletividade Aquela questão É o judiciário Que não quer Que tenha interferência Externa É o legislativo Que não quer Que tenha Não tem interesse Na interferência Externa São os artistas Ou seja Então você precisa Ter uma consciência Coletiva E falta isso Quando você vê Uma coisa interessante Renato Russo Num show Há 20 anos atrás Ele disse Que um país Que se preocupa Mais com Em gastar dinheiro Com marketing E propaganda Do que na saúde É um governo Que precisa ser Questionado E a gente viu E não há como discutir Não falta dinheiro No Brasil A questão não é A falta de dinheiro É a má utilização dele E a gente fala Em cortar privilégios Disse daquilo Mas até o momento A gente não ouviu falar Em corte de privilégios Do governo Exatamente A monstruosidade De infraestrutura Que deputados têm E etc Todo mundo tem um salário E vive com o seu salário Agora quando a gente Fala da política E etc A gente vai ver Que aí tem o seu salário Mas todo o resto Subsidiado Com outros recursos Então é uma loucura Então é por isso Que a gente fala É um momento de crise É Mas é um momento De oportunidade Da gente poder rever Tudo isso E a participação do povo Brasileiro Fundamental Nessa história A sua área O jurídico Essa área jurídica Ela surge também Com um novo olhar Para o povo brasileiro A gente começa A entender Que há justiça Que é possível Que isso é verdade E que Isso A justiça Vai fazer diferença No nosso país O institucional do direito Sempre vive o dilema De que nem sempre O que é normatizado É justo Pela primeira vez Nós estamos conseguindo Associar O que a gente aprende No primeiro dia de faculdade Que o direito É fato, valor E norma Então nós estamos Associando nesse momento No país Esses três pilares E a gente está vendo A justiça acontecer Quando vemos Políticos presos Igual ao outro Que é desconhecido Que é um comum Da sociedade Então eu acho Que é um grande momento Do Brasil Fazer valer Os seus direitos E eu queria aproveitar A oportunidade Celeste Que a gente está Num veículo público E de difusão De informação Para dizer aos brasileiros Que nós tínhamos Um artigo Na nossa Constituição 192 Parágrafo 3º Que limitava Os juros no Brasil E esse artigo Esse parágrafo Ele foi retirado Por uma emenda Constitucional Portanto Hoje nós temos Privilégios De cartões de crédito Administradores de cartões De crédito E bancos Que podem cobrar 300% ao ano 400% ao ano Então é necessário Que o brasileiro Saiba Que um dia Isso já foi limitado E foi retirado Então seria um momento Da gente Como citar os brasileiros Para que isso também Seja revisto Porque quantos endividados Nós temos hoje no Brasil Por conta da própria crise Gerada pelos políticos Que foram aqueles Que retiraram O texto constitucional Que nos dava Guarida Para que a gente Não tivesse E talvez Essa seja a grande Expectativa E a percepção Da possibilidade De mudança Aqui no Brasil Que a gente passe Deixe de ter Um governo Em todas as instâncias Sendo feito Para privilegiar A, B, C Empreiteiras Leis sendo feitas Para poder Viabilizar Ganhos Particulares Ou de classes Ou de segmentos E que a gente Possa ter leis Que venham a beneficiar O povo brasileiro Que venham fazer Olhando para o Brasil Permitindo que o Brasil Possa realmente crescer E a gente percebe Aí nos últimos tempos Que as leis Parece que elas Têm acontecido Dentro desse formato É lei Para os amigos E não leis Para o país Então essa É a nossa Grande perspectiva E a gente Tem muita esperança De que efetivamente Isso possa Acontecer Mudanças Para o povo Para o povo Para o país Para que a gente Possa ter Efetivamente Um país melhor E eu estou percebendo Que é muito bom Conversar com vocês Porque vocês Acreditam nisso E é isso que a gente Quer hoje Poder também Estar falando aqui 2017 Chegando Tempo de mudança Tempo de Novas expectativas Tempo de esperança E essa esperança Ela É possível A participação Do povo é fundamental Celeste É fundamental Não pode arredar pé Tem que se manter vigilante E tem que fazer valer Os seus direitos Porque o brasileiro Desiste um pouco também Se cansa fácil Se cansa fácil Mas a gente está vendo Que Ele faz diferença Quando ele se posiciona As coisas convergem Para aquilo que é necessário Convergir Tempo Tempo É uma doideira O nosso tempo já acabou Eu vou para o intervalo E a gente volta já já Isso aí gente A gente dando aqui um olhar Uma passeada Em algumas questões De 2016 Para ajudar a gente A refletir E perceber Como é importante O papel de cada um de nós Cada brasileiro Atento Ligado Participando Tem uma matéria Tem uma matéria de novo Para a gente orientar Aqui a nossa discussão Do bloco A gente vai ver Essa matéria Porque eu quero ouvir Mais uma vez A opinião de vocês A respeito disso Da vontade do povo E de como a gente Pode realmente Mudar Provocar Fazer mudança Mas vamos ver a matéria A votação desta tarde Foi adiada E ainda assim Servidores públicos De várias categorias Voltaram a protestar Em frente da LERJ Durante a manhã Em pouco tempo O local ficou lotado De manifestantes As ruas da região Foram fechadas O policiamento Foi reforçado Em todo o entorno Do palácio Os manifestantes Carregavam cartazes Gritavam palavras de ordem E usavam apitos Outros Preferiam protestar Em silêncio Vem aqui em nome da paz Porque sem paz Nada se resolve Tudo se resolve Com conversa Todo mundo organizado Sem briga A votação de quatro projetos Prevista para hoje Foi adiada Para quarta-feira Os servidores afirmam Que a transferência Foi para abalar Os protestos A verdade é que eles Anteciparam a votação Para hoje Para evitar novos protestos E para conseguir ganhar tempo Porque daqui a pouco O ano termina também E eles não conseguem Aprovar a tempo Então o que a gente Entende é que é Tanto uma forma De continuar as negociações Quanto uma forma De tentar desmobilizar Os servidores Mas eles não estão conseguindo A presidência da casa Nega que tenha sido Por motivos de segurança O objetivo Segundo o alerte Seria a necessidade De mais negociações Nas questões Como o aumento Da alíquota previdenciária Do pacote de austeridades Que passaria de 11 Para 14% Por conta da transferência Alguns servidores Tiveram a ideia De acampar Em frente da LERJ Até quarta-feira Como eles viram que a adesão Ia ser muito alta Eles mudaram para quarta-feira Então se eles estão mudando Como eu já estou sem dinheiro Para chegar aqui Eu tive que pegar dinheiro Com os amigos Para interar minha passagem Então nada mais justo Do que ficar aqui Segunda, terça e quarta A gente vai fazer um plantão Vai trocando pessoal Para ficar aqui Para não desmobilizar a categoria E reivindicar nossos direitos Que estão tirando É direito adquirido Estão querendo que nós Aqui os servidores Paguem uma conta Que eles nos roubaram Eles roubaram O nosso dinheiro Da previdência E agora quem tem que pagar O servidor Aí a população também Pelo amor de Deus Que isso A gente está vendo aí Essa matéria Sobre uma situação Aqui do Rio de Janeiro Um estado completamente falido Vivendo uma situação Absolutamente crítica Mas isso nos remete Também a uma situação Do país inteiro O povo indo para as ruas Se manifestando Buscando seus direitos E dizendo Olha, o caminho não é por aqui O caminho é por aí Muita gente tentou manipular Essa coisa das pessoas Nas ruas Eu lembro de Um momento em São Paulo O que me chamou Muita atenção Na Paulista Quando os militares Eles eram Compelidos A ir Empurrar o povo Para acabar Com as manifestações E eles foram E bateram continência E eles disseram Nós somos povo É um negócio assim Bonito Como é que é gente Esse poder Da população Para trazer mudanças Para influenciar Para garantir Que a gente Dê a virada A virada bacana No nosso país A população tem que se empoderar A outra Salete Nós aqui Efetivamente Temos que fazer As políticas Porque elas É que se revertem A nosso favor Ou a nosso desfavor Então o povo brasileiro Tem que entender Como a gente já comentou Hoje aqui Que tem que exercer O seu direito cidadão De cidadania Então assim Na minha área Para dar um exemplo Como a gente está falando De relação de consumo O que se tem direito O que não tem direito E a relação de consumo Abrange várias massas O PROCON É um instrumento De cidadania Incrível Todas as ações Que eu tenho Relacionadas A direito do consumidor Eu peço Para que o magistrado Envie um ofício Ao PROCON Para que o PROCON Vá lá E multe Aquele fornecedor Que efetivamente Constrói Uma prática abusiva Porque a multa É muito mais alta Do que o meu direito Individual Ou do meu cliente De ter uma indenização Quando a gente Começa a requerer Os nossos direitos Como consumidor A gente daqui a pouco Aprende a requerer Os nossos direitos Como cidadão A gente começa A requerer Os nossos direitos Como indivíduo E isso vai criando Uma cadeia positiva Uma cadeia Efetivamente Transformadora Você que é economista Que estuda Empresas Esse negócio todo Você acha que o povo Brasileiro Ele ficou ausente Muito tempo da política Permitindo que tudo isso Que está acontecendo agora De fato acontecesse Por que também Ele não se Posicionou Mas agora Ele está Mudando Sim Celeste A gente tem uma A minha percepção Em relação a isso É que Essa nova geração Ela está muito atenta A essas novas mudanças É difícil saber Assim como a Lava Jato Saber qual é o desdobramento Disso para o país Nos próximos anos Mas evidentemente Que a internet E as mídias sociais Contribuíram muito Para esse processo Na década de 80 e 90 As pessoas tinham Informação pela televisão Hoje as pessoas Monitoram o Twitter Os artistas As pessoas O governo Os partidos Eles monitoram o Facebook E está contigo o tempo todo Onde você vai O smartphone tem presença 24 horas Porque agora você tem voz No mundo inteiro A qualquer momento Você está no teu smartphone Você está lá Comentando Discordando Concordando Apoiando Criticando E isso é Muito interessante Tanto é que Essa polarização política Que acontece hoje no país A principal guerra Se deu através Da mídia social Verdade Verdade Você tem uma fala Todo mundo ligado Hoje no que está se dizendo No Face No Twitter No isso No aquilo E mudando Mudando o comportamento Fazendo o presidente Mudar a decisão Fazendo-se reposicionar O tempo todo Fundamental E você marca hoje Você marca hoje Manifestação Pela internet É isso aí É isso aí Você tem uma fala Muito interessante Bertolo Beste Que ele disse Que do Rio Que tudo arrasta De ser violento Ninguém diz Ser violento As margens Que o comprime O que eu vejo É que o povo Cançou das margens E aí agora O povo está indo Para a rua Por vários motivos Eu vejo muito positivo Como eu te falei Eu vejo muito positivo O ano de 2016 Porque você só sai Para o debate Você só sai Para o conflito Quando você é retirado Da sua zona de conforto 2016 Retirou todo mundo Da sua zona de conforto É isso aí 12 milhões de desempregados 12 milhões de desempregados Isso é um fato Hoje O nosso amigo Estava falando ali Sobre a luz do fim do túnel Antes você não tinha Nem o túnel A coisa estava feia É verdade Hoje você já consegue Ver a luz Então assim Foi um ano Que reinventou Muita gente Foi um ano Que fez com que Pessoas voltassem A estudar novamente Porque o mercado De trabalho fechou Então o sujeito Teve que voltar A estudar Tem que voltar A fazer um curso técnico Aos 40 Aos 50 anos de idade Então eu não vejo Isso como negativo Eu vejo isso como positivo Eu vejo a crise Como você falou Desde o início Uma oportunidade Para o crescimento Eu sempre costumo falar Se não existe Golias Não existisse Davi Então um existe Por causa do outro Então assim Quando o povo Cansa da margem E o povo sai para lutar O povo se empodera Então o povo começa a entender Que existe um poder E esse poder emana da onde? O poder emana do povo Então um país Que tem uma democracia Como o Brasil Precisa entender Que o poder é do povo Para o povo E vem do povo Não são os políticos Que fazem as coisas acontecerem É o povo Então quando o povo Começa a empoderar-se disso O povo começa a entender Que o patrimônio público Não representa o político O patrimônio público Representa o povo Então também esse povo Começa a empoderar Desse patrimônio E aí você vê por exemplo Uma coisa inédita Que são os alunos Se apoderando das escolas E rejeitando Que as escolas Sejam tratadas Pelos seus diretores Como estavam sendo tratadas Isso é inédito Isso não foi Um partido político Isso não foi Uma idealização Não, isso foram as crianças Isso foram os adolescentes Isso é bonito de se ver Jair Você lembra aí Essa questão dos alunos E tudo E dentro de todos Os comentários Que vocês estão fazendo Eu quero fazer um registro Da importância Da participação dos jovens Dessa consciência Dessa juventude Porque a gente teve Um momento de muita mudança No Brasil Na época dos estudantes Dos caras pintados Essa coisa toda Que iam para a rua E geraram muita mudança No país Depois a gente teve Uma aquietação Uma acomodação Conforto Criada E de repente Toda uma mobilização Novamente E aí Jovens Adultos Pessoas mais experientes Idosos Se unindo Mas se unindo No sentido De buscar Não o seu próprio Umbigo Sabendo que o seu próprio Umbigo Ele será beneficiado Na medida em que O coletivo For efetivamente Isso não tem jeito Isso não tem jeito Inclusive Celeste Nós tivemos Por exemplo A escola de peso Como o Dom Pedro II Onde foi feita Uma proposta Para os alunos Fazer um provão E passar os alunos Os alunos rejeitaram Nós não queremos Passar de ano Nós queremos matérias Queremos estudar Isso é bacana Isso é bonito Eu acho que Esse jeitinho brasileiro Que está acabando Eu vi uma notícia Não tenho ainda A profundidade nela E eu Quando a gente retomar Ano que vem É um dos primeiros Programas que eu quero fazer Mas é a respeito disso Da educação no Brasil A qualidade da educação no Brasil Ela despencou No ranking mundial De tal forma Que nós somos considerados Como um país Que não cria consciência Nos nossos alunos Em termos dos alunos Não saberem ler Interpretar E etc Isso é a pesquisa É o índice Que está vindo aí Mostrando Que a gente precisa fazer Uma virada nisso Porque a gente sabe Não é discurso É educação É o que faz a diferença É a base De qualquer coisa É a base de tudo De qualquer sociedade Essa pesquisa fala Que a interpretação matemática De hoje É comparada De 30 anos atrás Olha quanto a gente Retroagiu Loucura Loucura Mas é isso gente 2017 Chegando aí Trazendo esperança Renovando esperanças E efetivamente Nos sinalizando Com possibilidades Com possibilidades De nós mudarmos O nosso país E alcançarmos Efetivamente Aquela história Do milagre Do crescimento De um Brasil melhor E a primeira coisa Para isso É a gente começar A encher A nossa mente Com coisas positivas Com coisas Que nos deem esperança Eu vou para o nosso último intervalo E a gente volta já já Isso aí gente Aqui no último programa Cabeça para cima Do ano de 2016 Já chegando 2017 Muito bom Poder estar aqui Com vocês Muitíssimo obrigada Querido semeador De boas novas Que teve com a gente Esse tempo todo Que nos ajudou Que nos impulsionou Que nos deu suporte Em oração Que nos deu suporte Financeiro Que 2017 Seja um ano Completamente abençoado Para você Que o senhor te honre Pela tua semeadura E te retribua De forma absolutamente Abundante O tempo todo Nunca esqueça Você faz toda a diferença Minha gratidão Por você nos acompanhar Por você semear Aqui Na boas novas E nesse momento final Nesse bloco final Vamos ouvir um pouco aí O que o povo está dizendo A respeito do Brasil De 2016 E a respeito De 2017 Vamos começar Ouvindo o povo Vamos lá Espero melhor em tudo Tudo Saúde em primeiro lugar Que o governo Possa nos conceder Muita saúde no estado E educação Para as crianças Menos corruptos No poder Entendeu E emprego Para a população Que está todo mundo Desempregado Espero muita paz Amor Entre o próximo E muito amor É isso Que o resto A gente consegue Saúde para todos O meu desejo É ter muita saúde E ser feliz E um ano de prosperidade Para todos nós Eu quero um ano melhor Saúde, paz Trabalho para todos Menos de violência Eu quero amor Quero dinheiro Quero paz Quero saúde Seja repleto de alegria Prosperidade Felicidade Para todo mundo Muita prosperidade Em todos os sentidos Da nossa vida Mais nada Tendo paz Amor Prosperidade Amor de Deus Que o amor haga Porque tudo suporta Esse é o mais importante Um ano muito abençoado Cheio de paz Alegria Esse ano promete Ainda mais nós Que somos servos de Deus Deus tem coisas Muito boas E novas Para nossas vidas 2017 Feliz a todos Que Deus abençoe a todos Com a graça de Deus Ai gente Que coisa boa A gente sempre passa Pela saúde Pela paz E isso é muito bom E pela graça E pela benção de Deus De verdade Uma delícia Poder conversar Com vocês aqui E aí Fábio 2017 Expectativa boa É Ao mesmo tempo Apreensiva Em relação A estabilidade política É É importante Que o país Caminhe com as reformas E A economia Ela depende muito Da 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 política Então a gente Precisa definir Como vai ficar Também em 2017 A gente não sabe Como vai ficar A questão Do TSE A cassação Da chapa Ainda de uma temia Tem as delações Ainda da Aldebrecht Enfim Mas a gente Eu tenho esperança Que a gente Vai fazer aí Uma As reformas necessárias Para o país E para que esse número De desempregados No país No país Também diminua É É A população Que sofre Com isso tudo A notícia boa Econômica É que a inflação Já está no centro Da meta Verdade Essa foi uma notícia Assim realmente Muito boa E que nos enche E que nos enche de esperança De verdade Para o próximo ano De verdade Muito bacana Mesmo Doutora Renata Bom Eu já vim de verde Porque eu acho Que 2017 Será o ano Da grande esperança Porque conseguimos Em 2016 Mexer Com todas as estruturas Não existe Nenhuma classe social Hoje Rico Mediana Ou pobre Que não esteja Abalada E mexida Portanto Eu acredito Que 2017 Seja um ano Excepcional Porque Vai mudar tudo Como já está mudando E a boa notícia Na área jurídica É que as instituições Estão fortes É isso O STF Ele está vindo Junto com o clamor Jurídico E político E social Atendendo as demandas Do povo Aplicando as leis E é isso que a gente quer A gente quer Que o judiciário Funcione E o grande herói Desse ano É o nosso Juiz Sérgio Moro Que trouxe Junto com O clamor Do povo Toda essa reviravolta E a gente vai continuar É isso aí Que a gente não deixa A responsabilidade Por conta dele Que a gente tem a clareza De que essa responsabilidade É de todos nós E só juntos Nós vamos conseguir Vencer Ele não é um super herói Ele só é um homem De coragem E que precisa De outros brasileiros Com coragem também Para poder fazer o Brasil Dar a volta por cima Doutor Jairo Eu vou pegar a fala Do povo Eles pediram felicidade Então felicidade É a construção O que cai do céu Pronto no seu colo Então que 2016 Tenha sido uma escola Para muita gente Para entender Que você não precisa Você não pode ficar estagnado Você não pode ficar parado Acreditando que todos os problemas Vão ser resolvidos Da noite para o dia Então felicidade É a construção A boas novas É que nós não estamos sozinhos Nós temos Deus ao nosso lado Nós temos Cristo ao nosso lado E o Evangelho Ele é vivo e eficaz E Jesus Ele olhando para um povo ansioso Disse assim Por que vocês estão ansiosos? Olhar para os lírios do campo Lírio é vida Então a vida E onde é a vida, Celeste? A esperança E o apóstolo Paulo Fala sobre a fé A esperança E o amor E aí foi o que o povo Falou também sobre o amor Mas o maior destes É o amor Então que em 2017 Nós possamos nos amar cada vez mais E que esse amor possa se refletir Não somente na nossa vida Mas na nossa geração Na nossa família E na nossa sociedade É isso aí E a gente fecha o programa Exatamente com isso Que o ano de 2017 Seja um ano Onde o amor prevaleça O amor verdadeiro Aquele amor lá de Coríntios 13 Que não folga com a injustiça Mas folga com a verdade 2017 abençoadíssimo Para todos vocês E a nossa gratidão E não esquece Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se ajoelhar e orar Eu ouvirei E sararei a sua terra Vamos orar pelo Brasil Feliz 2017 Muita paz para você E a gente termina o programa Com boa música O Lucas cantando para a gente Tocando para a gente E abençoando nossa vida É contigo O Lucas cantando para a gente O Lucas cantando para a gente Amém. 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 Amém.